Oi gente, tudo bom? Aqui é a Bela Almeida e você está no Medusa Moderna, o canal que acabou de alcançar mil inscritos! Aaaaaah! 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 Ai não, foi que caiu? Eu queria agradecer de coração a cada um que tirou um tempinho da vida de vocês, não só pra assistir meus vídeos, mas pra clicar no botão de se inscrever. Só quem é blogueira sabe como é importante crescer não só em números, mas em interação, em pessoas ajudando, compartilhando, todas essas coisas. E eu sei que qualquer número, por menor que ele seja, que eu alcançar, é por causa de vocês e é pra vocês. Eu não sei se eu vou conseguir vir aqui comemorar toda vez que a gente alcançar algum marco. Eu cuspi, será que deu pra ver? Na verdade essa é a primeira vez que eu faço isso. Eu não estou muito acostumada a parar na frente da câmera e só conversar com vocês. Por incrível que pareça eu fico tímida. Aaaaaah! Por isso eu agradeço a cada um de vocês que tem curtido os vídeos, que tem compartilhado, que tem comentado, que tem enviado sugestões e dúvidas. Vocês são a razão disso tudo. E eu agradeço pela confiança. Caraca, parece Friboi, né? Confiança! E essa é só a minha forma de agradecer a vocês por todo o carinho que vocês têm me dado nesse tempinho de canal. Daqui pra frente eu torço que vocês se multipliquem, quer dizer, não tendo filhos, mas multipliquem em inscritos. Vocês entenderam, né? Que a gente possa aumentar essa família. Nossa, que brega, família. Família não. Aumentar nossa galera. A Medusada Reunida. A Medusada Reunida. Não sei o resto da letra. E pra comemorar esse momento fofíssimo da nossa carreira, essa semana nós teremos vídeo todo dia no YouTube. Sete vídeos, meu irmão! Yeah! Nanananana! Sem contar com esse. Então quer dizer, é esse mais sete. São oito. Eu já vou avisando que não será um vídeo só sobre cabelo, né? Porque senão ninguém ia aguentar. Mas que eu tenho muitas coisinhas preparadinhas pra essa semana linda que nós passaremos juntos. Todos os dias. Eu e você. Você e eu. Vamos bater um papo. Vamos ter momentos íntimos. O negócio aqui tá boba! Esse é meu muito obrigado a cada um de vocês que me ajudou a chegar até aqui. Então pra saber tudo sobre essa overdose de Bela no YouTube, me sigam em todas as redes sociais que vão estar aqui do lado. Não sei se eu vou dar alguma notícia nas redes sociais, mas se eu sou uma desculpa pra você me seguir. E só pra diferenciar um pouquinho, eu vejo vocês amanhã, às oito da manhã. Um beijo. Tchau. Abraço!